E aí, o que você tem pra falar? Dá um salve aí, ó. Gente, eu tô meio estressada. Vai quebrar minha live, caralho. Tô falando que eu tô estressada. Aí, dá aí. Por favor, eu tô te pedindo, por favor. Você está estressada por quê, cara? Ó, 20 mil pessoas olhando tua carinha, filho. Ai, meu Deus do céuzinho. Meu Deus do céuzinho. Dá uma salve dourinha. Deixa eu fazer meu tabaco aqui pra eu fumar. É isso, entendeu, rapaziada? A van acabou de parar aqui. Na onde eu não sei, na onde eu tô. Tá ligado? Só sei que o bagulho tá dando ruim aqui, mano. O bagulho tá louco. Vai cair minha live. Vai cair minha live. O que? Se você fumar um bagulho aí, vai cair. Eu quero fumar, então. 20 mil pessoas. Isso, pai. Família, olha a boqueta que eu me enfiei. A equipe toda ali, ó. Isso aí é o que acontece na madrugada. Nenê como, nenê? Calma roubado, nenê. Nenê calma roubado, nenê. A gente já perdeu dois shows. Já perdeu dois shows. O bagulho tá doido. Olha aí, ó. E aí? O que você tem pra falar? Dá um salve. Tá bom, nenê. Hã? Oxe. Agora é a hora de você tirar tudo a limpa aí, ó. Já tira a limpa aí. O que você quer tirar? Tira a limpa o quê? Entrei você? Hã? O nosso nenê tem que ter eu e você. Hã? Essa daí é a de rock. A braba. Tá bravona, querendo fumar tabaco no meio da pista. Chorando ali. Nenê tá chorando lá. Nenê tá chorando. O motorista abriu o motor com o tapão do adagão. GH, como sempre. É suave. Suave. Equipe de segurança ali, que não segura nada, tá ali também. É todo mundo aí. Fofocando na vida dos outros. Não, tá geral aí. Tá geral presente. A live parou os comentários. Vambora. Vambora, né? Agora, onde eu tô, eu não sei. Só sei que eu tô. Longe. E recado de incentivo que você tem pra deixar pro povo aí? Hein, tio? E aí, Jão? Fala algum recado de incentivo que você tem pra deixar pro povo aí, tio? Não tem nada pra falar pro povo? Nunca sente menos do que vocês merecem. É esse incentivo que eu vou dar pra vocês. Nunca sente menos do que vocês merecem, tá? Ixi, Jão. Meteu o louco agora. Ao vivo. Nossa, você meteu o local vivo. Quer falar mais algo? Não tem nada, não? É isso aí, rapaziada. Não aceite menos do que vocês merecem. Entendeu? Você acha que você tá tendo menos do que você merece? Hein? E aí, fumadora de tabaco? Ah? Você já tá tendo menos do que você merece? Desliga isso. Eu não vou desligar. Tem 23 mil pessoas olhando tua cara aí. Fala mais. Ô, Didi, nunca aceite menos do que você merece, entendeu? Nunca aceite menos do que você merece. Entendeu? G.H. Nunca aceite menos do que você merece. É isso. Macho. Nunca aceite menos do que você merece, G.H.O.K. Hoje é chato, hein, Bruno? Aceitar. Não aceita mesmo, não. Acho que não faz. É isso. Então, eu estou solteiro, né? Acabo de ficar solteiro aqui no meio da pista, na Avenida Brasil. Estou aí, né? Pronto para viver qualquer coisa, que quiserem me chamar. Ai, meu Deus, deixa eu ficar quietinho. Fica quietinho, G.H.O.K., porque está ao vivo. Que música? Combina bem com a senhora, né? Que música? Não, você não quer coco? Não. Quer coco? Coco. Vou tocar. Você é tipo o Google da minha vida. Tudo que eu procuro, eu encontrei em você. Ai, cara. Você não paga o seu dinheiro da minha vida. Ei, Robinho. Essa filha no mundo, nada deu leirinho, mano. Vou colocar a música. Pode pôr? Porra. Você pode fazer lá, hein? Vou fechar aqui. E aí, o que você tem aí para falar? O que você tem aí para falar? O que vai acontecer daqui para frente? Vou tentar dar um tranco na vã e ver o que a gente faz. O que vai acontecer? Só Deus sabe, né? É. É, que bonitinho. É, que bonitinho. Olha a fã da doutora, deu leirinho. Fã da zona da... Fã da zona da doutora, deu leirinho. É, João, mano. Não sei, gente. O que o bagulho está dando ruim aqui, mano. O bagulho está louco. Vai cair minha live. Vai cair minha live. O que? Se você fumar o bagulho aí, vai cair... Eu quero fumar, então. É, eu quero fumar o bagulho aí, vai cair minha live.